Sem conquistar um título há quatro anos, o Internacional investiu em reforços. Contratou nove jogadores para a temporada. Trouxe o gaúcho Ivo Vortman para dar as ordens. Mas as mudanças não pararam por aí. O Internacional resolveu mudar também o uniforme. No último fim de semana apresentou uma camisa que apesar de nova, traz velhas e boas lembranças ao torcedor. Em 1995, o Grêmio de Luiz Felipe perdeu o Mundial Interclubes para um Ajax de vermelho e branco. A estreia do novo uniforme, bem parecido com aquele do Ajax, foi contra o Malutron do Paraná pela Copa Sul-Minas. Uma goleada de 5 a 1. O time gaúcho nunca havia vencido na estreia desse campeonato. Decididamente, foi um começo de ano diferente. E no caso do Internacional, mudar é importante.